Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, eu sou o Geraldo Maciel, eu sou o Lucão, essa é a Playlist Infinita e hoje vamos falar sobre The Past Mode, eu acho que é a banda que é a mais diferente se eu não comparar com tudo que a gente já falou, a gente nunca falou de synth pop aqui. É, o mais perto que a gente falou de synth pop foi quando a gente falou de Joy Division, porque daí o Joy Division gerou New Order, mas foi só um comentáriozinho básico, agora que a gente vai entrar de vez nessa era dos sintetizadores. Agora tá lascado né, porque a gente vai falar sobre sintetizadores várias vezes, você não consegue pronunciar essa palavra, é nem que pague né, se você falar que os sintetizadores são sensacionais, você vai ter um AVC, não vai conseguir, vou engasgar real. Aí a gente vai até começar já cantando, Strange Love, Strange Highs and Strange Low, Strange Love, que é o maior sucesso do disco que a gente vai falar, que é o Music for the Masses, que é o que? É o sexto disco né, The Past Mode? Isso, de 87. O The Past Mode tem 853 discos mais ou menos, negócio impressionante, e cara, tem muita gente que tem esse disco como disco favorito do The Past Mode, embora ele não tenha sido um grande sucesso comercial assim, ele foi menor do que eles imaginavam que fosse, e logo depois o The Past Mode lança o que seria talvez o maior disco deles, que é o Violator, que aí esse aí só tem sucessos. Bom, cara, semana passada a gente falou de Slayer véi. E agora a gente vai pra Inglaterra, final dos anos 70, começo dos anos 80. Aquela New Wave ali, junto com o movimento punk, abrindo muitas portas pra muitos gêneros musicais se consolidarem. Entre eles vem o synthpop, porque os sintetizadores, eles eram muito grandes, eles ocupavam tipo um quarto inteiro. E aí, tipo, de cinco anos ele virou uma caixinha pequenininha. E aquilo deu muita personalidade pros estilos musicais que viriam. Hoje eu tô, hoje eu tô travando mais do que bielo de carro. Se você parar de falar de repente aí, se a galera ouvir, se parar de falar de repente, só eu tocar o programa. Porque eu sei que o Anoshan morreu, mas eu não vou deixar o programa morrer. Tudo bem, muito obrigado pela força. Cara, mas o... Nunca se pensou antes na possibilidade de fazer música só com sintetizador, né? Não que The Pest Mode tenha feito só isso, né? Eles usaram... Depois eles foram acrescentando instrumentos, bateria normal, sem ser bateria eletrônica, baixo... Baixo na música eletrônica, sempre teve presente, né? Mas eles fizeram música com guitarra também. Tudo fez parte da trajetória do The Pest Mode, até porque... Vou falar uma coisa. É uma banda que tem 40 anos aí de carreira, de produção, e que obviamente não tem o mesmo sucesso da época de ouro deles, anos 80 e 90. Mas é uma banda que se mantém relevante. Sim. Sabe? Aquela coisa que quem gosta de música, se o The Pest Mode lança alguma coisa nova, a gente vai lá e presta atenção. Sacou? Não é... É tipo The Cure. Certo. O Cure é a mesma coisa, o Cure quase não lança nada, tipo, faz uma cacetada de tempo que não lança. Mas se lançar alguma coisa agora, não tô dizendo que eu vou prestar atenção, que eu sou muito fã deles. Eu vou e sou muito fã. Mas ele é relevante, nenhum disco do Cure é muito ruim, assim, de nossa. Os caras pararam de fazer coisa boa, não conseguem fazer mais nada que preste. O The Pest Mode, mesma coisa. Inclusive, gostaria de dizer aqui, gostaria de lançar essa informação, que lá no comecinho, quando eles eram jovens ainda, antes de fazer o Composition of Sound, uma banda que influenciou pra caramba o The Pest Mode foi o Cure. Que tava também no comecinho ainda, mas que já influenciou. Inclusive, eu atribuo a isso essa coisa meio soturna que o The Pest Mode tem. Porque quando a gente fala de música eletrônica, sinceramente, vou chutar alto aqui, eu não faço a menor ideia. Mas a maior parte das pessoas deve pensar em músicas mais dançantes, músicas mais alegres, música de balada, esse tipo de coisa. O The Pest Mode tem esse tipo de produção também. Só que o synth pop deles é uma coisa que a hora que você vai pegar ali as letras, você pensa, meu, isso é diferente, sabe? Eles têm letras muito boas. Eu considero que eles têm letras muito boas e sempre um negócio muito deprimente, muito triste, sabe? É, eu senti isso também ouvindo, eu tentei ouvir o máximo que eu pude de The Pest Mode nesses últimos dias. Nossa, eu não ouvi o todo, os caras tem só 40 anos de carreira. Não, tranquilinho, né? E eu senti, assim, a primeira coisa que eu senti é que eles nunca estavam iguais nos discos seguintes. Então, de um disco para o outro, mudava a sonoridade e mudavam as letras. Principalmente ali quando eles passam do Black Celebration para o Music for the Masses. Peraí, como é que é o negócio? Eu senti que teve uma mudança muito brusca de sonoridade e de temática nas letras do Black Celebration para o Music for the Masses. Sério? Sim. Tá bom, não vou nem comentar. Uma mudança brusca nunca teve, velho. Não. Nenhuma mudança no The Pest Mode foi brusca. Porque senão daqui a pouco você tá falando que os caras saíram de um synth pop pra fazer um punk rock e isso não aconteceu. Eles mantiveram no mesmo estilo. E tanto não foi mudança brusca que o Music for the Masses retoma algumas coisas mais no início da banda em termos de sonoridade. O Black Celebration, como o próprio nome meio que deixa a indicar, é talvez o disco mais soturno deles. É o quinto disco. Mas quando eles lançam o Music for the Masses, que tem uma coisa meio irônica ali no título, né? Porque eles eram, de certa maneira, acusados ali de fazer música para as massas e não fazer música de verdade. Algumas ideias assim. Eles fazem um disco que acaba tendo uma temática... Uma temática não. Uma sonoridade um pouco menos soturna do que o anterior, mas retoma algumas coisas que eles fizeram ali no segundo, no terceiro disco. Então, não dança brusca assim. Eu acho que você tá sendo meio radical demais. É, talvez eu esteja exagerando. Mas isso vindo de mim é quase normal, porque eu exagero com quase tudo, né? Ai, nossa. Só falta você falar assim. É que eu sou muito intenso. Vamos tocar maribetano aqui. Mas piadas à parte, eu me perdi um pouco onde eu tava. Você tava falando de quando o grupo se formou e aí eles largaram o instrumento mesmo. E todo mundo tocar sintetizador nessa bodega aqui agora. Como eles eram muito grandes, como eu falei no começo, as bandas só gravavam eles em estúdio. E aí, pô, de um ano pro outro o negócio vira uma caixinha. E as bandas do synthpop foram adotando cada vez mais isso. Quando o Andrew Fletcher chama o Vince Clark pra tocar, eles tocavam instrumentos de corda ainda. O Vince Clark tocava e cantava, né? Tocava violão e cantava e o Andrew Fletcher tocava contrabaixo. E aí nessa, eles estão ali com o grupo deles, a banda deles, que era o... No Romance in China? No Romance in China. Cara, eu acho o título mais absurdo do mundo. Só fazendo um parênteses aqui, vamos lembrar que Andrew Fletcher acabou de morrer. Morreu agora em junho, né? Com 60 anos de idade. E ele foi... Como que eu posso dizer, cara? Ele mesmo se considerava a cola que mantinha o Depeche Mode unido. Ele não era o principal compositor. Ele não era o vocalista. Ele não era tipo... Ah, vamos pensar aqui no grande instrumentismo. Não, ele não era nada disso. Ele era um cara importante pra manter o Depeche Mode unido como banda. Então, existe essa função muito específica ali daquele cara que é mais low profile, é o cara que não tá nos holofotes, mas sem ele a banda não existiria. Porque precisa dessa figura. Precisa dessa figura fundamental que une as ideias dos outros ali, sabe? Porque, pô, é o vocalista que tá sempre muito à frente, né? Tem aquela imagem que é ligada à banda, outro cara compõe tudo, eu não sei o quê. E ele tava ali, quietão na dele, mas fazendo as coisas que foram extremamente importantes pra existência da banda. Então, aqui, nossa homenagem ao Andrew Fletcher. Mas, continuando, aí eles tinham ali o No Romance in China, e aí em 79, eles conheceram o Martin Gore, que tinha uma outra banda que chamava The French Look. E, pô, vamos... os caras vão se juntando, né? Vamos tocar junto, e vai... E aí, papo vai, papo vem, os caras se juntam e formam o Composition of Sound. Cara, é engraçado porque a banda do Martin Gore chama do French Look, né? Tipo, a French Look, seria mais como uma maneira de se vestir francesa, né? E o nome The Past Mode foi tirado de uma revista, também francesa, que seria algo como moda passageira. É assim que eles entendiam isso, certo? E aí, então, tem essa coisa, né? É muito louco, cara, porque... Eu confesso, eu não sou um grande consumidor de synthpop, não é o tipo de som que eu efetivamente curto, fora New Order, que New Order também é aquela coisa, né? Eles nem começam sendo synthpop, aí depois eles vão ter esse namorico com isso, depois vão virar uma banda eletrônica mesmo, em determinado momento. Então, eu conheço pouco desse estilo, tanto que eu não tenho nada, velho, tirando o New Order, não tem nada do que possa ser synthpop. O máximo que eu tenho ali é o Rio, do Duran Duran, que é uma banda new romantic, mas que a gente reconhece as influências do synthpop. Então, tem essa coisa que, inclusive, o Dave Graham tem muito ali de se vestir bem, de criar uma identidade visual, que aí o Duran Duran tem muito mais. As bandas new romantic tem muito mais, mas é meio que essa coisa da influência francesa no rolê, né? É verdade, cara, porque reflete muito até no estilo deles se vestirem mesmo, tipo, muda... Não, é exatamente do estilo de se vestir que eu tô falando, não reflete no estilo de se vestir, é do estilo de se vestir que eu tô falando, pô. Porque você vê, tipo, cronologicamente a banda, o estilo vai mudando muito conforme eles vão mudando também o som, né? Sim. Pô, eu vi uma foto deles na época do Black Celebration, o que o Martin Gore tava usando roupa, tipo, de látex, ligado? Sim, era uma coisa meio BDSM, né? E ele é o que mais usava, ele é o que mais usava o estilo de roupa. Ele era mais diferentão, assim, no estilo de se vestir. Sim. E, bom, aí, Composition of Sound, beleza. Só que o Vince Clark, ele tinha um problema, que não é um problema, que ele era tímido, ele não queria cantar na frente da galera. Então, isso fez com que eles fossem atrás de um vocalista de fato. E aí, numa dessas, nesses rolês de jam session e tal, tava rolando um show do OMD, e eles vêm lá cantando Heroes, o David Bowie, o Dave Gahan. Pronto, daí, não, vamos cantar aí, pelo amor de Deus, não sei o quê. Pelo amor de Deus, tô implorando pro cara. E aí, tá pronto, formado o Depeche Mode. E aí, essa é a formação do primeiro disco, né? Primeiro disco. Eles começam a, eles lançam, acho que, três singles, chamam a atenção do Daniel Miller, que é o cara que fica com eles durante um bom tempo. Daniel Miller, que é o produtor, no caso, né? Isso. E, em 81, eles lançam o primeiro disco, né? Que é o Speak and Spell. O capa bonita que esse disco tem, velho. Eu acho a capa do Speak and Spell uma coisa linda, velho. O Depeche Mode tem muita capa bonita, vamos... Tem umas capas também, que são meio sofríveis, mas... Não tem, mas eles tem muita capa bonita. Tem. Aí, eles lançam o primeiro disco, dá super certo. Tanto que, um pouco antes, o segundo single deles já tinham levado eles a tocar no Top of the Pops. Então, a banda começou a deslanchar. Top of the Pops, um dos programas mais importantes da Inglaterra. É, e o... É engraçado que os caras falam que as bandas chegavam de limusine e tudo mais, eles chegaram de trem, levando os negócios tudo na mão. Então, tiveram que convencer os caras da TV lá que eles iam tocar mesmo. E aí, quando a banda começa a deslanchar, o Vince Clark decide sair da banda. O que é um negócio muito louco, né? Não que ele não tenha se dado bem, mas é que eu nunca entendi muito bem a saída dele. É, ele falava que, ah, não tenho tempo pra fazer nada, e aí sai da banda pra formar uma outra banda. E monta outra banda. Que consumiu muito o tempo, tipo, em dobro dele do que ele fazia. É, o Yazoo, que é a banda que você não falou o nome, é o... Ela fez sucesso, né? Ela é uma dupla, na verdade, né? Ele e a Alison Moyet, eu acho que é assim que fala, fez um relativo sucesso lá, mas depois ele acabou fazendo mais sucesso com o Erasure. E é louco, velho, porque, tipo, eu não sei se foi uma coisa meio que batalha de egos ali, sabe? Porque ele só fez coisa eletrônica, ele só fez coisa sintetizadora. Não é assim como se, ah, eu não quero fazer isso, vou montar uma banda de rock, vou tocar piano, vou sei lá. Não, foi tudo mesmo a mesma coisa. E é curioso, porque o motivo deles procurarem o Dave Gahan é porque ele não queria estar na frente, ele tinha timidez, aí ele sai da banda pra fazer um negócio que é mais a cara dele. Tipo, eu fico meio sem entender. Ele tinha timidez, isso é engraçado, parece que é uma doença, né? Ele era tímido. Ah, eu não sei lá, não sei. Foda-se também, não tô preocupado com o Vince Clark, tô preocupado aqui com o The Past Mode, que aí começou a crescer, né? Depois disso, e foi muito louco, porque quando eles chamam o Alan Wilder, todo mundo pensa que ele tocou, mas ele não tocou no segundo disco, né? Foi sem ele, ele tocou na turnê do segundo disco, que é o Broken Frame. 82 já, né? Outra capa bonita, meu Deus do céu! Cara, esses dois primeiros, acho que são as... Esses dois primeiros, acho que são as capas mais bonitas do The Past Mode. Até o Violator, todas as capas são muito bonitas, e a menos bonita é justamente a do Music for Domesties, que eu não gosto tanto. Ela é mais simplona, assim. Mas, mesmo assim, eu não acho feia, não. Bom, voltando aqui ao Broken Frames, é o Broken Frame. Broken Frame é uma música que eu lembrei agora, não tem nada a ver. Eles estavam procurando um outro cara pra substituir, o Vince Clark, e falou assim, ó, você vai entrar na banda, mas não agora. Lançou o segundo disco, e aí ele entra oficialmente na banda com o single Get the Balance Right, que também vai estar posteriormente no disco Constructing Tramagin, que é de 83. E aí a banda se consolida e fica assim por muito tempo. Essa é a formação que fica aí por mais de 10 anos do The Past Mode. E, bom, a química dos quatro deu tão certo, que logo no ano seguinte, em 84, eles já lançam o single People Are People. Eu realmente não entendi a relação. Nossa, a química deu tão certo, que no ano seguinte eles lançam realmente essa relação de causa e consequência, e aí, ó, fiquei completamente sem entender. Caralho. Não, eu disse que a química deu certo, porque a banda começou a se consolidar cada vez mais. Eles começaram a crescer. A entrada do Alan Wilder, ela foi benéfica pra banda. Porque muita gente falava assim, ah, talvez vai sentir falta do Vince Clark. E foi o contrário, a banda começou a dar muito certo. E aí, em 84, eles lançam People Are People, que ficou conhecido aí como um hino anti-preconceito, e que depois seria, né, posteriormente estaria no Some Great Reward, que é um disco que eu gosto muito da capa, cara. Acho que dessa fase dos anos 80, assim, do The Past Mode, é a capa que eu mais gosto. Cara, eu fico impressionado como eles foram realmente melhorando o som deles. Porque quando você chega, quarto disco, quinto disco, sei lá, mano, existe essa sensação de desgaste, existe essa sensação de cansaço. Tem muita, muita, muita banda mesmo que, se você pensar, alcança o seu ápice no terceiro disco. Muita banda. E eles vão melhorando, porque o Some Great Reward é melhor do que o Construction Time Again. O Black Celebration é melhor que o Some Great Reward. Aí tem o Music for the Masses ali, que pra muita gente é melhor, mas ele talvez seja dessa primeira fase do The Past Mode o disco mais divisivo. E aí eles lançam a grande obra-prima deles, que é o sétimo disco. E não é como se eles tivessem lançado um monte de disco ruim antes. Eu acho muito louco, velho. Essa evolução do The Past Mode, eu acho foda. Com o sucesso do Some Great Reward, em 1985 eles passam a fazer uma turnê grande pelo leste europeu, que era um lugar que era, tipo, difícil acesso às bandas tocarem, tal, nas de Guerra Fria e tudo mais. Mas eles são bem recebidos, fazem uma grande turnê lá, e depois disso voltam pra gravar e lançar o que seria o Black Celebration. E aí eles entram mais de cabeça no ano do gótico. É o disco mais soturno, como a gente falou aqui no começo do programa. Cara, parece coisa de banda de metal esse nome, né? Black Celebration. Mas não é, não. É uma banda eletrônica mesmo. Nossa, e as músicas, cara, elas são muito, muito, muito sombrias. Eu posso ter exagerado um pouquinho. As letras, inclusive, né? Sim, mas eu percebi isso mais nas melodias. Porque como eu foquei muito no Music for the Masses, eu não consegui escutar todos os discos mais de uma vez. Mas esse foi o que a sonoridade mais me impactou, assim. Porque se eu comparar ele com o cara... O cara não. Se eu comparar ele com o disco que vem depois, eu falo, nossa, realmente às vezes parece que é outra banda. Finalmente, em 87, eles lançam o Music for the Masses, que é como você falou, é um título irônico, porque os caras falavam que eles estavam fazendo música pra massa e tal, meio coisa de vendido. Só que, realmente, esse disco, ele foi muito bem. Ele chegou, foi bem recebido na América, no Brasil também, foi bem recebido. E, pô, eles foram fazer turnês em que começaram a lotar estádio com 60 mil pessoas. Então, a turnê chamou... eles não foram fazer turnês. A turnê do dia só, né? O disco normal tem uma turnê, que é a Concert for the Masses Tour. E, realmente, o The Pest Mode, naquele momento, era uma banda muito grande. Mas, o que é engraçado é o seguinte, eles não... Tipo, esse disco não durou tanto. Porque eu acredito que, hoje, eles só toquem no show o Strangelove. Tipo, nenhuma música desse disco, além do Strangelove, realmente acabou durando, né? Pra além ali da década de 80, ou começo da década de 90, né? Isso eu acho curioso. É, o que é curioso também é que essa turnê gerou um documentário e um disco ao vivo, que é o 101. E isso é 89. Em 90, eles decidem largar o Daniel Miller pra experimentar novos ares ali. E fecham com um produtor chamado Flood, que já tinha produzido, por exemplo, o The Joshua 3, do U2. E, pô, na primeira sessão que os caras foram gravar com o cara, já saiu um dos grandes hits do The Pest Mode, que é Personal Jesus. Então, pô, você tem uma noção, uma mudança, assim, de gravadora, de produtor, já deu uma diferença legal. Porque, pô, a primeira sessão, os caras gravavam perto de notícias. Na segunda, Enjoy the Silence. Como que é o nome? Enjoy the Silence. Ah, tá. Eu falei meio fanho, né? Não sei. Deu uma engasgada. Enjoy the Silence. Também conhecido como o maior sucesso da história. Eles tocam... Hoje eles tocam muita música do Violator, ao vivo. Mas Enjoy the Silence é aquele tipo de música que a gente sempre fala, né? Se não tocar, o povo invade o palco, tá ligado? E esse disco, cara, ele foi tão grande que ele estreou em sétimo lugar na Billboard 200. E, pô, ele vendeu 13,5 milhões de cópias. Platina triplo na América. Sabe? É, de fato, o maior disco dos caras. Aí que vem a ideia completamente dejerico de fazer uma tarde de autógrafo sem vender ingresso, né? Os caras fazem a... Não, vamos fazer uma tarde de autógrafo aqui. Só chegar... Putz, grila, velho. Que ideia de jumento. Se já vão pra Nova York... Faz, não, só chegar. Putz, 17 mil pessoas, velho. Imagina o caos generalizado que não ficou. Porque, meu, 17 mil pessoas querendo ver os caras, óbvio que ia dar... Não, e os caras acharam mesmo que eles iam autografar tudo aqui de disco, né? Haja mão, né? É. Pô. E aí, óbvio que rendeu uma baita de uma turnê que levou mais de um milhão de pessoas a assistir os caras, né? Depois da turnê do Violator, eles meio que, mano, precisavam dar uma pausa aqui. Os caras viviam em estrada, viviam tocando. Então, precisava dar uma descansada também. E aí, foi ao mesmo tempo em que o movimento grunge tava estourando, né? A Nirvana, a Perjana, a Alicentia, eles estavam todos entrando em alta. E o Depeche Mode bebeu um pouco dessa fonte do grunge. E aí, surge em 93 o disco que é o Songs of Fate and... Peraí. Devotion. Devotion. E esse também é o último disco com o Alan Wilder. Que ele continua aí um tempo, depois em 95 que ele confirma a saída dele do Depeche Mode. E é foda, porque aí entra num momento muito complicado pra banda. Porque o Alan Wilder saiu e, ao mesmo tempo, o Dave Garland tava tendo muito problema com droga. Então, ele meio que foi pra reabilitação, pra ficar bem. Ele meio que foi pra reabilitação? Foi pra reabilitação. E a banda podia ter acabado ali. Só que o Martin Gore, ele pegou e falou assim, não, eu vou tomar as rédeas desse negócio aqui. Compôs um monte de música. E aí, sai o Ultra, que é meio que um disco de sobrevida da banda, né? O cara foi lá, fez quase tudo sozinho. Cara, eu lembro exatamente quando esse disco foi lançado, mas eu não ouvi esse disco. Eu ouvi, acho que umas 3, 4 músicas dele. Porque, realmente, eu precisava conhecer essa sobrevida da banda. Em 2001, eles saem um pouco daquela música eletrônica dos anos 80. E passam a fazer uma música um pouco mais minimalista. Que é no disco Exciter, de 2001. E, dois anos depois, o Dave Garland lança o primeiro disco dele. Que é o Paper Monsters. E aí, ele se descobre um bom compositor também. E isso vai refletir no disco de 2005 do Depeche Mode, que é o... Playing the Angel. Obrigado, Geraldo. E é o primeiro disco, de fato, que tem músicas do Dave Garland. Loucura, né? A carta fazia 35 anos que tava na banda, já. E agora que resolveu compor. Agora que resolveu compor. Ah, em 2009, eles lançam o Sounds of the Universe. Que é a pior capa deles. Nossa, ela é feia, né? Tipo, ela é uma capa. Tipo, você tava falando que o som do outro é minimalista. Essa capa é minimalista. Mas eu acho ela tão feia, velho. E é engraçado, porque o processo desse disco foi, tipo assim... O Martin Gore tinha feito várias demos. E aí, tipo, eles escolheram dentre essas aí 13 músicas. Em 2009, eles saem em turnê do disco. Só que a turnê tem que ser interrompida. Porque o Dave Garland descobre que ele tá com um câncer na bexiga. E aí, ele trata o câncer, né? E volta a fazer a turnê em 2010. Em 2013, eles lançam o Delta Machine. E esse é um discaço. Porque eu realmente não acompanhei mais. Eu não ouvi quase nada do Depeche Mode, depois do Violator ali. Mas esse disco eu ouvi. Eu achei esse disco muito bom. Muito bom mesmo. Ele tem umas coisas muito bacanas, cara. Tipo, é um monte de composição. Mas tem umas músicas aqui. Angel é muito boa, por exemplo. My Little Universe. Nossa, os caras entraram na segunda década dos anos 2000. E compondo bem isso. Compondo bem ainda, perdão. Eu acho isso muito bacana. E é aquela coisa, né? A banda... Eles não lançam mais um disco atrás do outro, igual faziam no começo, né? Então agora eles têm o tempo ali pra maturar o negócio. Eu acho bem bacana. Bem bacana. Os caras só foram. Depois de 97, eles passam a lançar o disco a cada 4, 5 anos. Tá certo também, né? E aí, em 2017, eles lançam o último disco de estudo deles, que é o Spirit. E desde então a banda não lançou mais nada. E agora, mês passado, faleceu o Andrew Fletcher, né, cara? Então vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora, né? Não sabemos se eles continuam, se agora para de uma vez, né? Esse disco do qual a gente vai falar agora, que é o Music for the Masses, foi o primeiro disco do The Past Mode que saiu em CD, né? Saiu ao mesmo tempo ali CD e vinil. Ele é um dia de 87, então o CD tava engatinhando e ninguém comprava. Olha, a versão em vinil do disco tem 10 músicas apenas. E a versão em cassete tinha 14 músicas. 4 a mais. Mas, cara, na boa, na boa mesmo, era só porque numa fita cassete dava para gravar até 60 minutos, né? O vinil ali, o ideal do vinil é 46 minutos. Se der uma apertada ali, dá para gravar até 50. Aí eles gravaram mais. Então, ó, a décima música é a Pimpf, que é instrumental. Aí eles gravaram na fita cassete e no CD também. Que aí o CD aí virou uma desgraça, né? O povo podia gravar até 80 minutos, era uma desgraça. Gravaram Agent Orange, que é uma instrumental também. Gravaram uma versão de Never Let Me Down Again. Ela tem só umas vocalizações ali. Gravaram uma versão de To Have and To Hold. E a última música é Pleasure Little Treasure, que é uma música que eu acho muito boa. Eu acho que a única que valeu a pena estar nessa edição especial aqui era essa. Porque o resto, velho, na boa... E aí tem o que saiu na versão Deluxe, depois. Aí tem mais quatro músicas. Tem uma outra versão, uma outra mixagem de Pleasure Little Treasure. Tem Root 66, que é uma música boa também. Tem... Charna! E tem a versão aqui da Sonata ao Luar, né? Do Beethoven, Moonlight Sonata, Sonata número 14. E o que é isso aqui mesmo? C sustenido menor. O que é C mesmo? Dó sustenido menor. É esse negócio aí que você falou. Isso aí que eu tinha falado mesmo, certeza. Eu confundo tudo, né? Como eu não toco nada, eu confundo as coisas de cifra com nota. É uma coisa maluca, né? E tô no Brasil, né? Não é C, D, F, A, B, E. Dó, Ré, me faz falar. Mas enfim, cara. Vamos lá, né? Vamos lá pro disco. O disco começa já com uma música que foi um dos três singles do disco. E um dos grandes sucessos. E essa música é muito gostosa. Never Let Me Down, Game é uma música muito gostosa. Ele começa com uma energia muito da hora, cara. E é engraçado, cara. Porque as letras do The Passion Mode são realmente muito boas. Em termos poéticos mesmo. E como toda boa poesia, se presta a várias interpretações. Então o povo fala que a música tá falando de droga. Que a música tá falando de relacionamento homossexual. E na verdade nem é. Os caras mesmo falam que, cara, nem é isso. Não é nem ir no gay, nem tá falando de droga, nem nada. É só a galera que tava falando isso mesmo. E a música, basicamente, o Martin Gore falou que é uma música sobre inocência. É isso que ele falou. Interessante isso, cara. Porque basicamente o cara tá lá com o melhor amigo dele. E aí tem uma coisa metafórica aqui, né? Que ele diz, né? Eu espero que ele não me deixe cair novamente. E como ele tá com o melhor amigo dele, o povo já foi pensando aqui em ino gay. E como ele fala We're Flying High, o povo ficou falando que era de droga. E ele falou que nem é nada disso. Mas eu gosto. Essa música, ela, apesar de ser uma banda essencialmente synthpop, ela tem os instrumentos aqui. Ela tem uma coisa mais orgânica, assim. Cara, eu gosto muito dessa música. Muito, muito mesmo. Eu acho que é uma música que, pra abrir o disco, cara. Mano, é muito boa essa música. Porque ela dá um clima legal do que tá vindo. Eu acho que as três primeiras músicas do disco, elas casam muito, cara. As três primeiras? As três primeiras. É, a segunda não foi single. Mas é a música que eu mais gosto disso. The Things You Said. Nossa, a letra dela... Vou fazer uma comparação que você pode achar um pouco estranha no começo, mas eu vou explicar. A letra dela me parece coisa dos titãs, mas não pela temática, mas pelo jeito de fazer uma música que é... Ela vai girar o tempo todo em torno de uma frase. Saquei. Os titãs faziam muito isso, embora os titãs nunca tenham abraçado essa sonoridade. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é aquela coisa de... Vamos girar em torno dessa frase e uma ideia muito pequena. Então, não é uma letra que vai sendo cíclica, de certa maneira, né? Cara, eu gosto tanto dessa música. Eu gosto tanto dessa música que ontem à noite eu tava ouvindo esse disco pra dormir. O que... Não sei se foi uma boa ideia. Aí eu até postei essa música no... Nos stories do Instagram, velho. Porque, nossa, essa música é de longe, assim, minha favorita do disco, embora o disco tenha muita música contagiante, né? Como você falou, a primeira ali e a próxima, que é a Strange Love, são músicas que... Pô, se você não gostar, você tem um mau gosto terrível, sabe? Elas são super dançantes também, né? É, mas aí vem a coisa. Quando você justifica dessa maneira, o que a gente pensa? Tem gente que tem essa coisa de achar que música dançante, música eletrônica, é naturalmente ruim. E eu falo isso, cara, porque quando eu era moleque, eu ouvia música eletrônica porque meio que era quase obrigado. Porque todo mundo ouvia e pra eu não ficar o tempo todo trancado dentro do meu quarto, eu tinha que sair, sabe? E tocar essas coisas. Sociedade, né? É, fazer o quê? Mas eu nunca fui fã, assim, de música eletrônica por um... Nunca não, eu exagerei, vai, me perdoem. Mas por um tempo da minha vida eu não gostava mesmo, até eu descobri uma música eletrônica mais criativa do que o Poperoa, né? O Poperoa. Que é uma música que tocava nos clubes que a galera chama de balada. Então, quando surge Chemical Brothers, sabe? Que era uma música eletrônica mais agressiva. Pet Shop Boys também ou não? Não, Pet Shop Boys... Não, Pet Shop Boys é uma coisa mais próxima disso aqui, né? Mais próxima do The Pash Mode. É, de certa maneira, de um nicho um pouco mais específico, talvez. Mas eu tô falando de depois já. O que eu tô falando é de fim dos anos 90. Ah, tá. Beleza. Que aí tinha uma música realmente mais violenta ali, que é o que ia desembocar depois no tecno. Uhum. Mas, voltando pro negócio. Existe essa coisa de, pô, a pessoa justamente não vai gostar da música quando você justifica, ah, mas ela é dançante e tal. A pessoa fala, foda-se, eu não gosto das coisas porque meu negócio é bater cabeça, sei lá. E a gente é prova viva que dá pra gostar das duas coisas, porque como eu falei, a gente emendou ali dois programas falando de música popular brasileira, né? Elza Soares, Marisa Monte. A gente emenda dois falando de metal, né? Iron Maiden, Slayer. Agora a gente tá aqui falando de The Pash Mode, Synth Pop. E semana que vem a gente vai falar de Cranberries. É uma miscelânea de coisa. Então dá pra gostar de tudo. Agora, o que me pega nessa letra aqui, cara, é que, pô, eu ouvi dos meus amigos as coisas que você disse, mas eles me conhecem melhor do que isso. Eles conhecem minhas fraquezas porque deles eu nunca tentei esconder, sabe? É um negócio, tipo, eu ouvi as coisas que você falou, só que eu ouvi deles, só que não adianta você tentar me fuder porque eles me conhecem melhor do que isso. Nossa, eu achei um negócio simples no sentido estrutural, mas de um peso terrível, velho. Se você pensar, porque, tipo, o The Pash Mode fala sobre a vida, tá ligado? As letras dele são sobre a vida, são sobre temas muito pesados, às vezes. E não precisa falar de droga pra ser pesado, tá ligado? O povo fica achando também que tem que falar disso. Tudo é depressão, tudo é problema com droga. Mas aí, a emenda aqui vem no Strange Love, que foi, assim, sem nenhuma dúvida, o maior hit desse disco. As batidonas aqui que eles fazem umas coisas pesadas, né, velho? As batidas pesadas. Aí alguém pode falar assim, pesado nada, pesado é Slayer, mas é pesado diferente. É outro tipo de peso, sabe? E a letra sempre é, velho. É difícil você pensar na letra leve do The Pash Mode, porque ele começa, ó. Haverá tempos em que meus crimes parecerão quase imperdoáveis. Nossa, velho, você olha isso, caramba, velho, o que esse cara fez? É, e depois ele já vira e fala que os pecados dele serão justificados porque ele precisava deixar a vida mais... Vivível. Vivível. É. Pô, olha isso, cara. É. Nossa, cara, é... É muito bom, os caras são realmente muito bons, né? É... E aí ele vai falar desse... Desse amor estranho, né? É... Que inclusive Strangelove é o nome do Doutor Fantástico, né? Do filme The Stanley Kubrick, que é Dr. Strangelove. Aham. É... E aí ele coloca, né? Esse amor estranho que é feito de estranhos altos e baixos também, né? É uma coisa que parece que não se... Não conversam entre si, né? Mas a parte que mais me interessa nessa música é um pouco mais ali pro final, que ele tá falando diretamente com a dor, né? Uhum. E aí a hora que entra nisso, até... Cara, o vocal do David Guerra é muito bom, né? Muito bom. E... E é engraçado porque ele foi demorar pra aprender a cantar de... Pô, ele foi fazer aula de canto em 97, acho. É. Mas... Eu acho que aí é mais pra ele conseguir explorar regiões da voz, sabe? Porque ele sempre cantou bem. É. Sempre cantou bem. Ah, ele saber ter aulas de canto ou não não fez diferença, porque a voz ele é muito boa. Ele canta muito bem. Mas a hora que ele tá falando com a dor, perguntando pra dor se ela vai retornar, e ele fala de novo com ela, o say it again, pain, pain, will you return it? Nossa, você fica, o cara quase baixou um Ian Curtis nele aqui, até porque ele faz o vocal um pouco mais grave, né? Mas é muito louco você pensar que isso tocava nesses clubes mais alternativos, nos clubes gays tocava também, mas isso também tocava nas danceterias, nas boates, nos negócios tudo, e o povo dançava. E é muito louco, né, cara? A galera dançar sem ter a menor ideia do que a música tá falando, velho. Bom, depois já, aqui tem uma mudançazinha aqui, eles vão tocar Sacred, que eu, cara, esse começo da música, vou falar, velho, dá um meidinho, dá um meidinho isso aqui, eu usaria muito um filme de terror, tá ligado? O cara acha que é só Black Sabbath que dá medo? Eu ia falar isso, os caras tão pegando a influência do Black Sabbath pra fazer música de terror, cara, mas num nível um pouco menos rock and roll, digamos assim. Eu não sei se você vai concordar comigo, cara, e eu provavelmente não, mas eu tive essa impressão enquanto eu ouvia. Olha o que que você vai falar. Eu vou falar uma coisa polêmica, porque eu sei que é um agulho que você é muito fã, mas por vezes, eu, não o tom de voz, mas eu sinto que o Dave Garra, ele canta parecido com o Morrison. É, não. Achei que eu ia apanhar agora, porque a minha integridade física estava sendo ameaçada, mas, de verdade, tem horas que eu escuto assim e falo, meu, isso aqui parece o Morrison um pouco. Cara. Você acha que pode ter alguma influência, pelo menos? Porque os Smiths acabou quando? 87. Então, é perto, né? Sei lá, pode ser uma viagem minha só. É. Certamente. Não vou nem comentar. São bandas da mesma época que estavam vivendo o mesmo clima. São ingleses. A realidade acaba sendo muito parecida. Mas eu acho que isso é muito coisa do momento que eles estavam vendo, que era muito propício para esse tipo de som que eles estavam fazendo. Embora os instrumentais, por isso tudo seja muito diferente, eu não acho que tenha tido influência dos Smiths no The Past Mode, não. Eu acho que é mais uma coisa de espírito do tempo ali, sabe? Acho que seria mais isso. Bom, próxima música. Little Fifteen... Cara, eu não sei se eu entendo direito essa música. Eu não sei do que ele está falando, sinceramente. Eu sei que, porra, é triste pra caramba tudo o que ele está cantando aqui. Não, e a melodia potencializa muito isso, né? Eu acho que essa música está num lugar muito bom. As duas emendadas aqui, combinou. Dito que é muito bem produzido, viu? Muito bem produzido. Mas, nossa, eu fiquei impactado com ela. Porque é basicamente o vocal de Edgar com poucos artifícios de sintetizador. Os caras lançam um disco chamado Music for the Masses e mandam uns negócios deprimente pra caramba. É a ironia dos caras, né, velho? É, bô. Não, isso aqui é música pras massas. Olha, tipo, nossa, que vontade de... Porque assim, quando você pensa no Music for the Masses, você está pensando muito... Pensando, assim, sem conhecer muito direito a propósito dos caras. Você vai pensar no quê? Você vai pensar na coisa dançante do rolê, né? E as imensas duas músicas aqui é que você pensa... Putz, grila, velho. Isso aqui você ouve uma parada dessa e tem que tomar água depois, tá ligado? Cara, como é que é que ele fala aqui, ó, você ainda... Não vou traduzir literalmente, não. É dar um interpretado. Mas ele falando pra essa pessoa... Quando ele fala Little Fifteen, eu tô realmente imaginando que ele tá falando pra uma menina, adolescente, né? E falando pra ela, ó, você ainda não é parte desse mundo lá fora. Então, se você puder fugir, foge, sabe? Pra um lugar mais feliz, pra um dia mais feliz que existe na sua cabeça. Cara, que pesado, velho. Cara, é meio que isso, sabe? Eu acho que ele tá falando pra uma jovem que acho que essa que é a ideia, né? Ou seja... Fica mais pesado aí, nunca você pensa nisso, né? Aí vem a outra música que foi single também. É engraçado, que eles pegaram realmente as mais dançantes ali. Então, se a galera ouvisse só os singles e fosse comprar o disco depois... Ia ter uma bela surpresa. Bom, é, talvez. Quem não conhecesse The Pest Mode, talvez, né? A próxima aqui é Behind The Will. Nossa, essa música, quando eu fui reouvir o disco agora... É muito nostálgica, porque isso aqui certamente tocou muito na época. Não lembro exatamente da época, em 87, eu era criança, né? Mas ela continuou tocando um tempo. E eu fiquei lembrando muito dessa música. Essa música, na minha cabeça, ela foi... Foi muito marcante, não sei porquê. Não tenho uma lembrança concreta, mas veio na minha cabeça. Cara, eu lembrei... Foi até uma sensação esquisita que eu tive. Acho que eu vou no terapeuta. Porque eu lembrei mais dessa do que Strange Love. Foi um sucesso muito maior. Foi um sucesso mais engraçado, porque... Eu sinto como se essa música me fosse muito familiar. Só que... Diferente de mim, você nem vivo tava, né? Exatamente, cara. Mas toda vez que eu escutava ela, eu falava... Mano, parece uma coisa que eu já ouvi, mesmo não tendo ouvido. Cara, eu gosto muito dessa batida dela. Mais do que eu gosto dos arranjos que entram por cima. A batida dela é muito, muito boa. Muito pesada, cara. Você colocar num somzão da hora, bastante grave, invade sua mente. Na hora. Sim. Invade sua mente, né? Aham. Que pesado. Eu acho essa música, na falta de uma palavra melhor, hipnótica. Olha, bom de tio. Vamos lá, vamos pra próxima. A próxima é I Want To Now. Cara, essa música é muito louca. Porque, tipo, o título da música, você vai ver primeiro. I Want To Now. Ele começa com a respiração aqui, que é uma coisa que você não entende. Se é sexual ou psicopata. Nossa, me dá aflição, cara. Considerando que você tem problema pra respirar. Não, eu tenho problema pra respirar e sou ansioso. Porque, tipo, vai atacar um pouco a ansiedade. Agora, o que eu acho legal na letra é I Want To Now, o que você imagina primeiro? É a música pra mandar pra crush, né? Eu quero você agora. Vem cá. Vem, né? Mas o primeiro verso é, eu quero você agora. Amanhã, não. Que vacilão. Ele fala dessa urgência do amor, mas ele também tá falando... Eu interpretei dessa maneira, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não tô dizendo aqui que, nossa, eu tô mega certo. É essa única interpretação possível da música. Mas a questão é ele falar que o amor é urgente, mas também é passageiro. Eu tô vendo aqui, rapaz. Eu vou voltar aqui e fazer uma correção aqui. Que é o David Gerham falando sobre Little Fifteen. Ele falou... Como é que é? Little Fifteen é sobre um menino, na verdade. As pessoas entenderam essa música de um jeito errado. Eles pensam que é só uma garotinha, mas não é. É, na verdade, sobre um garoto e sua mãe falando com ele. Olha, vai crescer, tudo é assim que vai ser. Não é o Mar de Rosas. Que loucura, né? É. E, cara, a revista Spin colocou... Por isso que a gente conhece. Porque Behind the Wheel é o... Na lista de exalto, trigésimo maior single de todos os tempos. Caraca, velho. Trigésimo maior. Trigésimo. Mano. Acho que é isso, né? Essa música que é One to Now. Agora voltando pra ela. Apesar de tudo, eu ainda considero essa música... Música de transar. Vai ser uma trans diferenciada, diria. Mas a gente ouve emo, velho. Então... É verdade. Né? É tipo... Transa, mas não presta muita atenção na letra, não. Não. Por quê? Só porque você vai transar, você quer que dure a vida inteira? Caramba. Ela tá falando da urgência do amor, da efemeridade do amor. Por que que você... Pô, olha o cara, você é demissexual agora? Não. Eu não sei o que é isso. Demissexual é a pessoa que só faz amor quando ela está apaixonada pela pessoa. Nossa. Isso é meio minha cara, mas não sou, não. Isso é meio minha cara. Não que já vi isso. Demissexual é quem só faz amor ouvindo Demi Lovato. Ou assistindo um filme da Demi Moore. Nossa. Aí complica também, né? A pessoa tá assistindo o filme, mas que diabo, velho. Mas essa música aqui, ela tem uma carga erótica, sensual, muito forte. Não tem como você negar isso, né? Depois vem To Have and To Hold. Deixa eu ver se tem alguma informação aqui about essa música. É nada demais. Só que ela tá terminando o disco, né? Eu tava pensando aqui, como esse disco engana, né? Porque começa ali do jeitão dançando, depois é putz grilo. O que eu queria entender é o que ele fala nesse começo. Porque tem umas vozes aqui, você percebeu isso, né? E não dá pra entender, né? Não. É impossível. E eu também não achei nenhum lugar onde a letra... Ah, não tem, né? Não tem, porque esse é... Nossa. Eu... Deixa eu ver um negócio. Nossa, ele tá cantando muito nessa música, velho. Tá cantando muito nessa música. Você gostou, tipo, desse disco inteiro? Gostei. De todos que eu ouvi do The Past Mode, eu gostei mais desse. Eu gostei mais desse do Violator. Assim, o Violator tem muitas músicas muito boas, mas pra mim, pra mim, isso é muito pessoal, a estrutura desse disco fez muito sentido. Eu falo assim, caralho, tipo, ele é o único disco do The Past Mode que eu não enjoei de ouvir direto. E ficar ouvindo, tipo, no repeat total. Porque teve alguns que eu, tipo, repetia e falava, nossa, eu tô meio cansado desse disco. Então, ó, mas a gente tá aqui na antepenúltima música e você não revelou ainda qual que é a sua música. A minha música favorita do disco é a Behind the Will. Ah, é? Uhum. Que loucura, hein? Essa música aqui, nossa, tô vendo a letra aqui, velho. Ela fala muito sobre... Sobre... Decadência, né? Mas ela termina falando, em algum lugar... Olha o nível do rolê. Em algum lugar há alguém que se importa. Nossa. Então, é pra você segurar essa pessoa. Só que é uma coisa que é muito pesada. Você fala, em algum lugar tem alguém que se importa. Mas não é aí, tá ligado? Onde você tá, em alguma hora vai aparecer. E aí os caras emendam com uma música chamada Nothing. Porra, mas tá difícil também, né? Esse disco não é pra ficar alegre. E pra quem não conhece The Pest Mode, só ouve que é uma banda de synth pop, é uma banda de música eletrônica, alguma coisa assim. Cara, eu jamais ia imaginar que o tom do programa aqui ia ser esse, né? Não é porque tem pop no nome que a música vai ser feliz, alegre e bonitinha. Mas essa última música, ela é muito pop. A última música com vocal, no caso, que aí tem mais um instrumental depois. Ela é muito, muito pop. Essa aqui dava pra tocar em qualquer lugar. Não tem esse vocalzão grave, mas basicamente, se for pensar a letra, apesar dessa coisinha mais eletropop e tal. Basicamente, é uma pessoa que tá sentada, esperando por nada. É profundo isso, cara. E aí ele se pergunta, né? O que que eu tô tentando fazer? O que que eu tô tentando dizer? É, nada. Tô tentando fazer nada. Crise existencial. Não. Não é crise existencial. Ele tá aceitando que ele tá procurando por nada. Ele não tá sofrendo por isso. E aí depois vem a Pintz, que é um instrumental com muito... Aqui entra um teclado mesmo, né? Não mais o sintetizador. E essa música tem 5 minutos de duração quase aqui. 4 minutos e 57. E lá no finalzinho tem um trecho da música Missão Impossível, né? Que eles colocam aqui. É uma música bonita, mas é aquela coisa de sempre, né? No The Pest Mode, pelo menos eu gostar do som, o que me interessa mais neles são as letras. Então, tipo, se eu fosse ouvir o disco normal, sem problema. Mas como a versão que tá nos streamings é a versão que tem várias músicas a mais, e as músicas na sequência que são instrumentais, aí eu já meio que me desinteressei. Até o 9 ele me interessa muito mais. Não é uma música ruim, é uma música muito bem feita, por sinal. Mas que vocês vão me perdoar, mas não me interessa tanto. É isso. Algo mais acrescentar ou tá bom? Não, acho que o programa hoje rendeu. Rendeu? Rendeu. Então tá bom. Galera, ó, semana que vem a gente volta. Tamo aí com mais uma música um pouco mais pop aí, que é Cranberries. E se inscreve no canal, vê os nossos vídeos aí, essa parada toda. E tamo aí. Grande abraço. Um beijo e até o próximo disco. Um beijo e até o próximo disco.